Sparkópolis, Agência de Detetives, versão brasileira, Marshmallow, São Paulo. Tão entediada. Nós não tivemos uma visita até agora. Ninguém está vindo. Eu pensei que pelo menos alguém iria vir. O que é isso? Será que é um pedido? Ai, meu Deus. Vamos ver que aventuras nos aguardam. Bem-vindo! Ei, episódio de hoje, descobrindo os mistérios subterrâneos. Como vocês estão? Ah, é só você. Eu achei que era um cliente. Não vai subir nas nossas esperanças assim. Eu queria que alguém viesse. Qualquer um. Ah, mas que jeito é esse de falar com um visitante? Ainda mais, esse visitante é... Um cliente. Você veio fazer um pedido? Bem, então. Por que você não disse antes? Você mudou de atitude bem rápido, né? Ah, então. Como nós podemos te ajudar? Nós somos especializados em pegar vilões e descobrir segredos e operações e... Ah, calma, calma. Relaxe. Eu já contei tudo para a Waper. Então, apenas pergunte os detalhes para ela. Waper sabia disso desde o começo. Ah, você contou, mas... Quando? É, tipo... Waper! Era só falar... Tudo bem. É uma key quest. Então... É, não é parte da história. Eu estou inclinado a cortar. Eu não sei vocês. Eu posso ou não posso? Digo, não é... É... Sabe? Não é canon. Talvez seja. Não, essa quest talvez seja. Eu acho que eu vou manter porque ela é import... Não é importante, mas é... Tá vendo ali? Que bom. É. É interessante, especial essa quest. Não é qualquer key quest. Então, vamos fazer ela nesse episódio. Por que não? Parece que temos que perguntar a ela em Epitão Springdale. Nós vamos para Epitão Springdale canonicamente. Ou quase canonicamente. Enfim, vocês entenderam? E aí? Quem sabe a gente não pode ver... O Erion Bear lá hoje. Eu espero que sim. Seria muito legal. Vamos para lá. E tudo seria bem mais fácil. Se ao menos eu tivesse uma... Miracle? Ah! Olá! Aqui é a Agência Detetives Rápião. Ah! O que é isso? É outro pedido? Seja bem-vindo! Ah! Eu não acho que ele seja pedido... Não! Esse é meu amigo Miracle. Ele só veio visitar. Ah! Miracle? É... Ele se parece com um espelho. Olá! Eu não sou qualquer espelho, sabe? Eu posso teleportar as pessoas. Ah! Te-te-teleportar? Que legal! Precisamos viajar rápido para poder atender a mais pessoas. E o Miracle e os seus amigos podem nos ajudar a teleportar de lugar a lugar. Isso é... É como se fosse uma conexão de Wap e Wankies para você. Eu não sei o que é Wap e Wankies, mas enfim... Oh! Que diabos você tá falando? Ele... Eu acho que nem um sapiens sabe. Ah! O que que tem de errado com Wap e Wankies? Wapkins? Ah! O nome dela é Wap! Eu não conheço muito de Miracle, infelizmente. E se quisermos teleportar para outros lugares, precisamos encontrar outros primeiro. Ah! Não se preocupa! Eu já adorei essa habilidade de teleporte! Eu sou pronto! Pode pensar em mim e você vai voltar para casa rapidinho! Eu não lembro se essa era a voz que eu fazia para o Miracle. Espero que sim. Eu posso voltar para casa? Que demais! Muito obrigada, Miracle e Wapkins! Ah! É o Wap! É o Wap! Um pequeno passo para uma Geek e um grande passo para uma Geek Kid! Ok! Então, com o Miracle, se vocês são novos na série, ele pode se teleportar de um lado para o outro. Mas se quisermos teleportar para mais lugares diferentes desses três, nós podemos encontrar outros Miracles por aí e então conversar com eles e eles vão virar um ponto de teleporte. Ah! Eu queria ir para o Mount Wildwood, para ser bem sincero, mas eu acho que não posso. Então, acho que a gente só tem que ir para casa. É o nosso único lugar que a gente pode ir por enquanto. Ah! Nós meio que não pisamos dentro dele, né? Nós fomos sugados, mas tudo bem. Miracle, a gente adora. É com certeza dos meus Yokeis favoritos. Ai, meu Deus! Você não! Eu nunca pensei que eu poderia teleportar em toda a minha vida! Mãe, a sua vida é cheia de surpresas, não é? Prepare-se! Ah! Preparar para quê? É a hora de relaxar ao máximo! Nós temos um perdido ao seu verme! É, não esquece disso, né? Ele... Ai, droga, eu só queria dormir. Cara, mas seria muito bom ter um Miracle na vida real. Eu poderia literalmente ir de um lado para o outro sem ter que me preocupar e pegar transporte público. Se bem que transporte público no Japão é tão bom. Enfim. First World Problems. Talvez não First World, porque... É, transporte público. Ninguém do primeiro mundo vai para transporte público. Mas, enfim, vocês entenderam. Ok, vamos... Talvez não em Nova York e nos Estados Unidos. Eu não sei! Enfim! Por que eu estou perdendo meu tempo conversando sobre isso? Vamos para essa quest, que como eu disse, é uma quest interessante. É uma key quest. Então, teoricamente, não é canon. Mas a recompensa dela até que é legalzinha de se ver e provavelmente vai nos acompanhar por um bom tempo aqui. Eu não sei. Eu realmente não sei se vai valer a pena ter essa recompensa conosco. Meu Deus do céu! Mas... Vamos por mim. Vai ser interessante pelo menos se assistir, eu espero. Ah, essa aqui é a casa do Nate e é a vizinha dele que está com problemas. Olá! Eu vi que vocês estavam em apuros. O Milky ainda não voltou. Meu Deus! Por um segundo eu achei que ela estava procurando leite. Ah, Milky? O meu gatinho branco. Ele tem uma coleira vermelha nele. Ah, entendi. Onde foi? Onde é que o Milky costuma ir? Ele sempre dá uma volta no parque aqui por perto. Entendo. Bom, não se preocupa. Deixa comigo. A gente vai encontrar e trazer ele de volta. É sério? Muito obrigada. Que voz horrível foi essa pra essa garota ter? Ela ser... Oh, meu que... Um gato, hã? Ah, gatos são tão... Ah, eles são demais, não são? Eles são tão fofos. Se eu pudesse escolher, eu teria um gato como o meu yokai parceiro. Ao invés disso aí. Olha a sua! O que você quer dizer com ao invés disso aí? Ah, desculpa, desculpa. Ok, vamos achá-lo. Eu não gostei nada disso. O parque aqui perto, né? Talvez seja o Trianglo Park. Vamos lá, chacar! O parque triangular. Eu não gosto de falar parque... Trianglo Park é o nome dele, ok? Eu não gosto de traduzir nomes próprios, mas enfim. Eu nem consigo traduzir assim de cara nomes próprios, mas vamos lá. Ah, talvez... Ah, aqui estamos nós, no Trianglo Park. É hora de pegar informações. Pode deixar comigo! Vamos perguntar por aí. Ok, ah... Vocês lembram desse parque? Literalmente... Oh, você parece saber onde tem um gato. Ah, você vê algum gato branco por aí com uma colheira vermelha? Uh, eu conheço esse gato. É aquele que vem aqui de vez em quando, não é? Sim, sim! Na verdade... Ontem eu vi um gato branco no Wildwood Shrine. Talvez seja ele. Wildwood Shrine é aquele templo lá em cima. O templo! Ok, muito obrigada pela ajuda! Certo! Então temos que ir para o templo agora. Do Mount Wildwood. Por que que ela disse Wildwood? É... Wildwood... Enfim. Não importa. Eu tenho que... Focar um pouquinho nos meus comentários e tornar eles um pouquinho relevantes e não ficar... Discutindo comigo mesmo, na minha cabeça, sobre o que que eu tô falando e só depois de meia hora descobrir que o que eu tô falando é nada relevante pra vocês. Igual eu estou fazendo literalmente agora. Por que eu estou falando assim? Eu não sei. Mas enfim. Temos um gato para encontrar e não é qualquer gato, pessoal. Vocês vão ver, ele é um gato engraçado. Eu sei como funciona ele, mais ou menos. Mas nós vamos descobrindo com o passar do jogo. Ele provavelmente está aqui. Não. Mas nós vamos conseguir mais informações, porque nada é tão fácil assim em uma Key Quest. Tudo... Eu acho que as Key Quests desse jogo são sempre as mais chatas do Yokai Watch 3, principalmente. Ahm... Chegamos no Wildwood Shrine. Eu pergunto... Quem aqui viu aquele gato? Ahm... Não vai custar nada perguntar pra algum Yokai por aí. Ah, eu não pensei nisso. Boa ideia, Sapien. Ok, então vamos lá. Desculpa te cortar, Hayley. Eu nem lembro do que eu estava falando. Não era tão relevante assim, né? Ah, provavelmente. Ah... E aí, alguém aqui viu esse gato? Ah, pera. Eu estou atrás de um Yokai, não é? Então... Está bem aqui? Oh, está aqui. Nossa. Bem na minha frente. Uma borboleta. Pera, isso é o... É um Yokai novo. Eu não lembro dele. Não, pera. Tem um Yokai muito parecido. Se não for o mesmo. Eu só não lembro não. Enerfly. Eu acho que tinha nos outros Yokais. Eu tenho quase certeza que tinha. É. Eu tenho quase certeza que tinha. Enfim. Eu vi um gato. Você viu? Ih, você sabe onde ele está? Eu vi ele indo para o Riverbank e Blossom Hearts. Uau. Então você realmente viu ele. Eu estou sempre cheio de energia. Está vendo? Hayley, temos que ir para o Riverbank. Riverbank é aquele lugarzinho que tem próximo a um rio. Enfim. Eu tenho que ficar traduzindo para vocês depois o nome certinho do lugar. O que é. Porque eu não consigo traduzir simultaneamente nomes próprios. É automático eu traduzir para eu falar em inglês os nomes próprios. Enfim. Já conversei demais sobre isso. Vamos para lá. E seria de novo. Uma mão na roda. Se eu tivesse pelo menos uma bicicleta. Eu não sei quando, raios, eu vou poder ter a minha bicicleta. Porque aquela loja nunca está aberta. O cara está lá o dia inteiro parado lá em frente com a loja de portas abertas. Literalmente. Mas ele disse que a loja não está aberta. Então, eu estou muito triste. Eu sou garoto. Você tem uma bicicleta? Que bom para você. Porque eu não tenho. Tudo bem. Riverbank. Aí vamos nós. E aqui estamos nós. Bem ao lado do rio. É aqui que é aquele inner flight isso, não é? Miau. Olha ele ali. Ah, espera. O que foi aquilo? Era um gato bronco. Estamos que ir atrás dele. Ok, temos que correr. Ele foi para a esquerda. Vai, rápido. Ele corre. Ah, 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 ah. O jogo travou. Ah, ah, ah. Ué, o quê? O que é isso? Ah, espera um segundo. Esse gato, ele está empenhando as pernas. Ai, meu Deus. Quem é ele? É o de banha? Não. O Nyokai? Nyah, nyah, nyah. Parece que ele gostou um pouquinho de você, Hayley. Não vai trocar ele por mim, hein? Seja meu amigo e me pinte da sua cor. Foi o que ele disse. Ah, eu não nego de sermos amigos, mas... Pintar ele com as minhas cores? Como? Ei, vocês. Estão tendo algum problema aí, Nyam? Hã? Ui, Nyam? Mas o quê, diabos? What the fuck? Eu sou o professor nômade Mr. Crabby Cat. Nyam. What the fuck? Que viagem é essa, cara? Estão clonando os de banhas? Nyam, 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 nyam. Hum, entendi. Você quer ser pintado com as cores dela, Nyam. Mas que incrível. Você exala o cheiro da primavera na sua juventude, Nyam. Nesse caso, você deveria ficar com esse aplicativo, Nyam. Beauty Nyam App. Interessante. Ah, Beauty Nyam? Com ele você pode pintar os seus gatos yokais com a qualquer cor. Isso daí é a parte interessante que eu disse dessa aqui quest. Nós temos um amiguinho agora que nós podemos basicamente fazer do jeito que a gente quiser. Isso é muito legal. Eu não sei vocês, mas... Talvez seja uma coisa que eles tentaram adicionar em Yokai Watch que, convenhamos, não funcionou muito bem. É interessante a ideia. Eu gostei dela. Mas não foi pra frente em Yokai Watch 4 de jeito nenhum, mas... Isso é demais. Parece perfeito pra mim. Nesse caso... Eu... Que tal dar um nome a ele primeiro? Ah, bem. Ele é tão original, então... Original. Ah, agora pera um segundo aí. Você deveria pensar um pouco mais nesse nome. Ah, como assim? Você sabia que eu não pensei em nada? Ah, relaxa. Eu tenho certeza que eu vou pensar em alguma coisa depois. Ou seja, nós podemos criar um nome pra ele também. Bem, eu tenho uma aula para dar. Nho. Então, até mais. Cara, é muito esquisito. Qual era a necessidade disso? Ok, até mais, Mr. Crabby Cat. Com esse aplicativo, eu vou poder pintar você com as minhas cores. Yey. Quando eu vou fazer isso, eu ainda não sei. Mas eu estou inclinando a fazer isso daqui a alguns episódios. E aí, Originian. Pera, você já sabe seu nome? Você já sabe falar? Huh. Ok. Bom. Eventualmente, eu vou estar pintando ele. Eu não sei do que ainda. Eu... Bom. Eu aceito sugestões nos comentários. Se vocês quiserem dizer alguma coisa. Se vocês quiserem dizer como eu posso pintá-lo. De que cor e tudo mais. Sinto-se livre de parar de dizer. Bem, hum. É bom que temos o aplicativo. Mas não era o gato que nós estávamos procurando. Ah. Ele está ali. Milky. É esse, o Cepion. Era o gato da nossa cliente. Um gato branco com uma colhera vermelha. Assim como ela falou. Origin, não sei não saber falar. Aparentemente, ele conheceu o Origin no Triangle Park. Então, começaram a brincar juntos. Ah, é? Ah, ok. Então. Vamos para casa. Eu acho que... É. Tenho certeza que eles fizeram o Origin não falar nada. Desse jeito. Para poder parecer que... Meu Deus. What? Ah, não. O que vocês aprontaram? Ah, o quê? Ah, esses caras é bem popular. Ah, só não vamos levar todos eles, ok? Bem, eles provavelmente fizeram o Origin não falar nada. Porque aí deixava a criatividade, a imaginação das pessoas jogando se desenvolver. Dependendo da personalidade dele. Não quiseram criar uma personalidade. E o meu... Eu não acredito que ele ficou com um de experiência. O Sapien e o... Eu esqueci o nome dele. Holy shit. Calma. Blazion. Isso. Eu ganhei duas smarts pior, mas ok. Que bosta esse prêmio. Mas nós completamos a Key Quest. Foi uma Key Quest divertida. Então, eu não consideraria esse o episódio filler, mas... Excelente trabalho. Aqui. Aceite isto. Oh! Uma festa de death. Vocês sabem o que isso significa, não é? Ai, que incrível. É uma cópia da Fancy Death. Esse é tipo... A melhor recompensa de todas. Eu estou feliz que você gostou. Bem, até a próxima então. O Mr. Goodsat é o melhor, não é? Bem, mais um pedido que nós concluímos. Foi moleza. Qual é o problema? É... É que esse último pedido do Mr. Goodsat... Ele não tem muito a ver com uma agência de mistérios, sabe? Ah, eu sei o que você quer dizer, mas... Ah, não tem muito que a gente possa fazer, a não ser esperar agora. Ah... É... Acho que sim. Eu aposto que a maioria das pessoas nem sabe que nós existimos. Que significa que é por isso que não temos nenhum pedido, eu acho. Eu diria que você está certa. Então, ah... O que a gente vai fazer contra isso? Ah, você sempre me dá uns calafris com essas risadas. Ainda apenas me diga. Relaxa, eu tenho um plano perfeito. Nós vamos espalhar posters divulgando a nossa agência de detetives. Ah, bem, eu estou aí, então. Ah, gostei da sua ideia. Ele... Nós vamos conseguir muitos clientes quando colocarmos eles. Então, vamos nessa. Um minuto, por favor. A Waper é sempre a pessoa lógica do grupo, né? Qual é o problema? Você precisa de permissão antes de poder pôr esses posters pela cidade. Ah, é sério? Então, onde é que a gente vai tentar conseguir essas permissões, hã? Vocês deveriam ir para o centro comunitário. Há uma pessoa que é encarregada disso por lá. Ah, ok, então vamos. Ok, pessoal. Mais uma vez, esse foi o episódio. Espero que vocês tenham gostado. No próximo episódio, nós vamos espalhar os posters por aí. E quem sabe eu consegui um link com o Ned. Eu acho que sim, eu espero que não. Enfim, o que eu estou dizendo? Enfim, muito obrigado por assistirem. Eu vejo vocês no próximo episódio de Yo-Kai Watch 3. Até mais.